E aí galera, beleza? É, eu vim aqui na casa de um cara aqui, que... É, nós vim aqui ver o que vai acontecer, porque eu tô coisado com meu canal, eu tô meio triste, meu canal não vai, minha pau. O pessoal diz que demora, mas o meu tá demorando demais, então, você também não acha que tá demorando demais? É, eu também tô demorando demais. Então eu vim na casa dele aqui, e ele é meio coisadão, ele não vai querer falar direito. Não sei se o som tá saindo no meu microfone aqui, o microfone fica aqui, ó. Mas se ele vai, tá frio aqui, sabia? 37 graus aqui fora, é, no meu negócio da casa dele aqui. E só tá ele aqui, pelo avião, um dia que minha mulher não tá, porque senão vai dar problema, né? Que eu não costumo atender assim, fora dos negócios, tá? Então, eu vim perguntar pra ele, eu vou ficar daqui? Eu vou ficar fazendo as perguntas pra ele, do canal, como é que é, se vai, se não vai, o que eu tenho que fazer. Esse vídeo aí é curtinho, é só pra nós ficar mais ou menos sabendo o que vai, esse negócio de previsão, no final do ano aí, que o pessoal faz, de 2018, se eu, como é que vai ser, não sei o que lá. Então vamos ver como é que vai ser o nosso 2018, o dia 2018 do canal, que tá aqui, ó, mas ele não quer coisa, não quer aparecer comigo, né? Então pode vir, senta ali, ó, ali que tem uma cadeira aqui, ó, vocês não tá vendo? Tem uma cadeira bem aqui, ó. Aqui, dá pra ver sim, tem uma cadeira aqui, ó, tá vendo? Vou deixar o bichinho aqui, ó. Então, aí ele vai sentar ali, ok? Então, não saiam daí, que ele vem já. E eu não vou votar depois que ele falar, não. Depois que ele falar, não, ele vai embora pra não coisar, pra esse vídeo não ficar muito grande, porque agora o negócio... Embora que agora que eu tinha que fazer vídeo grande, porque é 4 mil horas e mil inscritos, né? Eu tô sossegado, eu não botei mais esse negócio, mas ok, ok, ok. Então, ó, não esquece de seguir essa conta. Apareceu aí? Apareceu, né? E tchau pra vocês, nós voltamos no próximo vídeo. E quem viu o Gori, o Rádio Gori anterior, comenta nesse vídeo aqui, viu? Até sábado, 23h59, pra poder aparecer no próximo programa do Rádio Gori. Ok? Ok? Então nós vamos sair pra ele chegar. Beleza? Fui! E obrigado aí por vocês terem ver esses nossos vídeos, tá bom? Muito fã em baixo, que ele falou que a menininha dele tá dormindo, pra não acordar ela. Beleza? Fui! Boa tarde pra vocês. Boa tarde pra vocês. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Eu tava jogando meu basquete, eu tava... Eu tava fazendo esse negócio que eu tenho que fazer ali. E ele foi lá procurar eu pra poder saber esses negócios. Eu falei, eu quero saber se o canal vai deslanchar, se o canal vai ser bom, se o canal vai trazer gente, se o canal alegre. Ele falou, essas previsões aí pra 2018 do canal, como é que tá? Eu falei, ó, enfim, você tem que procurar as pessoas que você serve pra esses negócios. Então as pessoas que é especial pra esses negócios aí. Vocês podem estranhar eu, um preto velho com uma roupa de basquete. É que eu tava jogando os basquete, eu faço meus esculpes, eu faço meus negócios. E ele foi lá chamar eu. E eu, inclusive, eu tô com uma menina dormindo, depois que eu tô falando baixo com vocês. Mas é o seguinte, meus filhos. Esses negócios de canal, agora que esses... Que esses YouTube pedindo as 4 mil horas, também pedindo os mil inscritos. Aí ele falou assim, como que vai ser o canal em 2018? Eu falei, se você quiser parar, você já pode. Você já para com o seu canal, porque o seu canal parece que não vai. E ele falou assim, mas como? Você pode confiar? Pode confiar, porque aqui nós recebemos pela... Inclusive o sinar tá fraco, nós recebemos pelo 3G. As informações pra saber se o escanar tá bom. É um escanar aí que o escanar vai. Ali na Itália, Dragon Crash. Ele me passou uns nomes aí, eu fiz uma ligação nos 3G aí pra nós saber. O escanar é bom. Isso pode trazer uns negócios bons pra ele. Isso pode trazer uns fluidos, né, filho? Uns fluidos bons pro seu canal. Mas só que você sozinho, você não vai virar nada. O seu canal tem quantos inscritos? 640. Você começou o seu canal uns 2, 3 meses? Um ano? Então aí você pode tirar. Pode tirar, você pode... Inclusive o que nesse povo faz aí. Você pode fazer uma live aí falando que o canal tá chegando no fim. Que o seu canal não vai virar. Inclusive, por você saber que eu tô falando a verdade. Que eu não falo mentira. Os meus guias protegem eu pra mim falar sempre a verdade. O 3G tá sempre bom. Mas sempre faz ligação no 3G. O sinar tá meio fraco agora. Mas o 3G nosso é bom. No 3G nosso, se quiser, você põe nos comentários. Vocês que vão comentar os vídeos. Vocês falam nos vídeos se eu tô correto ou se eu não tô certo. Você vai ver que 100% do pessoal vai falar que eu tô certo. Eu tenho esses negócios aí. Você tem bastante like. Você tem bastante comentário. É porque o pessoal fica com dó do você. É que o seu canal é mais ou menos. O seu canal. Mas você não sabe fazer os negócios direito. Você faz vídeo muito comprido. Você pôs o nome no macaco. Pera. Sim. É, tô sabendo. Isso, chegou. Não tô falando com ele. Eu tô recebendo no 3G. Ele pediu o negócio do nome do macaco. Até hoje ele não pôs o nome no bicho. Então desse jeito o seu canal não vai, filho. Eu vou até fazer aqui um negócio pra você. Não, não aceitaram. Eu tava só no pensamento aqui. Nós conversa lá no negócio do 3G. Fala assim. Eu ia fazer um comentário, um pensamento aqui. Pra falar o canal dele chegar. Os meus inscritos. Inclusive você fez uma música. Eu ouvi a música. Gostei. Gostei da música. A música podia ajudar. Mas não é o caso. Certo? Não é o caso. Eu sou a ajuda da música. Esse pensamento que eu tava fazendo aqui agora. Era pra pedir uma ajuda pra você. Pra vir a ajuda do arco. Dos lados também. Porque você precisa. Você não precisa só do arco não. Se pedir só pro arco. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa do arco. Você precisa da esquerda. Da direita. Da frente. De trás. E também de baixo. Mas de baixo do chão assim. Você não funda muito no chão não. Porque senão essa ajuda complica o chão. Certo? E complica também o pessoal. Que vem aqui no seu canal. Pra assistir os seus vídeos. Então você pode fazer essa pesquisa nesse vídeo. Nós vai deixar pra você esse trabalho. Pra você fazer. A pesquisa. Que se essa pesquisa não der 100% de certeza pra mim. Eu não voto mais no seu canal. Eu tenho certeza que o seu canal não chega em dezembro. Não chega. Não chega. Não chega. Seu canal não chega. Você que tá assistindo eu. Que tá discordando de mim. Você cuidado também. Que o seu canal também não chega em dezembro. Essas novas mudanças aí vai mudar muita coisa. Vocês escutam que aquele menino do MN Entertainment tá falando. Aquele menino lá ele sabe das coisas. Aquele canal é perigoso de chegar. Agora esse canal aqui não chega. E o 6 fica esperto. Porque eu tô fazendo essa pesquisa. Se o 6 for fazer uma pesquisa boa. O 6 tem que dar concordância pra mim. Certo? Porque eu não tô falando besteira. Eu tenho o 3G que ajuda aqui. O sinal tá meio fraco. Como é ajuda. Então vê direito o que vocês vão comentar pro canal do 6. Pelo menos passar de dezembro. Se virar esse ano. Tá certo? Tá? Então vocês prestem atenção. O que vocês vão escrever nos comentários aí. Porque eu não quero. Eu não sou do mar. Eu não faço mar pra ninguém. Eu só falo a verdade. Esse canal não chega a dezembro. E dependendo do que o xe escrever aí. O xe também vai ficar pro caminho. Certo? E o xe que tá chegando agora. Que não conheceu o canal. Xe fica esperto também. Que esse canal. Eu vou dizer que ele traz mais fluido pro xe. Mas hoje os seus coisas é perigoso de sumir. Tá bom? Agora pro xe o canal passar de dezembro. Eu vou deixar uma outra dica pro xe aqui. Fala uns vídeos mais bons. Seu vídeo tá meio coijado. Tá certo? O seu vídeo tá coijado. E esse negócio de você falar coijado nos seus vídeos. Você tá contaminando as outras pessoas. Tá bom? Eu não tenho mais o que falar. Que eu vou voltar pro meu jogo de basquete. Como vocês verem aqui. Eu já tô preparado. Pro jogo de basquete. E eu volto. Se você quiser uma consultoria no seu canal. Eu ou as pessoas que faz consultoria aí nos canal. Jovem Consenja mesmo faz consultoria. Mas Jovem Consenja não é muito bom não. No Jovem Consenja a única coisa boa. Você pede pra ele fazer uma avaliação baba uva. A baba uva é boa. Agora Jovem Consenja. Jovem Consenja. O negócio de Jovem Consenja é guitarra. Inclusive. Jovem Consenja tá com um negócio aí. De um sorteio. De um negócio de guitarra. De uns negócios de carro. De fio. Que esses fiozinhos que põe nas guitarras pra tocar. Você visita o canal dele. Outro trabalho pro xe. Você deixa na descrição aqui. O canal de Jovem Consenja. Ou o vídeo de Jovem Consenja pra o sorteio. Tá bom? Então é isso. Vocês vê direito o que vocês vão escrever nos comentários. E eu voto. Vocês precisarem de uma consultoria. Vocês chamam aí. Mas não chama na hora que eu estiver jogando basquete não. Que eu não venho. Tá? Certo? Inclusive o meu coiso pagou aqui já. Mas nós vamos embora. Um paixarinho cantando ali ó. Nós vamos embora já. Então a coisa tá boa. Segura. Segura aí o cocanário. Vai bom. Os seus. Esse daqui não. Então vocês assistem esses vídeos antes de dezembro. Porque de dezembro esse canal não passa. Tá bom? Ele disse que não ia falar depois que acabasse o vídeo. Eu tô indo embora. E eu não fiz muita fé de ser muito bom nesse vídeo. Porque é perigoso vocês querem que eu vote. E eu não tô fazendo a mínima questão de votar. Tá certo? Então vocês. Agora se vocês escrever qualquer coisa que me desagrada. Eu vou. Eu voto. Esse link já deixar nós gente com o nosso já advogado. Que é do 3G. Inclusive o sinal tá fraco. Mas nós volta com o canal. Tá bom poxês? Então um abraço poxês. Segura. Isso. Baixa o 3G aí. O 3G fica bom. Então o xês que tá com as lives. Com os negócios aí. Nós estamos visitando. Nós que eu quero dizer. Ele que mandou eu falar essas coisas. E poxês comentar esse vídeo rápido. Ou comentar perto de sábado. Poxês tá no próximo. Rádio Gori. Eu tô cartando esse Rádio Gori aí também. Tá bom poxês? Poxês aí. Tá bom. Segura. Tá bom? Um abraço poxês. E até a próxima. Até a próxima não que eu não quero votar. Ok? Diz que o vídeo tá ficando grande. Então tchau poxês. Eu tô indo embora. Tá certo? Opa. Segura o 3G aí. O coxinário tá meio fraco. Mas eu vou arrumar. Até.